Música 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 Pessoal Espera aí, a situação está grave Está chovendo em Paris Olha, a gente fez uma cabaninha Estamos aqui com os nossos guarda-chuvas Na Champs-Elysées Champs-Elysées Logo ali na frente está o Arc do Triomphe, cobertinho Sim, vai virar, vai virar Tá um frio E tá foda, tá foda porque é uma merda fazer as coisas na chuva, né? Mas vamos que vamos, né? Porque no último dia aqui E agora a gente vai nascer porrar, tchau! Eu indo nascer porrar, ó Aí cai no chão, né? Aí cai, aí cai Isso ia ser ótimo! A criança realizando seu sonho E eles não continuavam deixar filmar nessa loja Ah... Já aconteceu de eu tirar uma foto aqui, os caras... Sério, eles sempre falam no, mas aí você continua fazendo Sério, olha a sua visão Às vezes eu tô em casa e eu fecho o olho só pra imaginar essa visão É muito grande, né? Tipo um tempo da beleza Tchau, Má, foi ótimo te conhecer Tchau, tá daqui duas horas Você viu que eles estenderam um tapete vermelho pra você chegar? Não Porque eles estavam me esperando esse tempo todo Eu vou botar no Stories O Templo Apenas isso Essa Sephora aqui da Champs Elysees É a única que vende as coleções, as linhas exclusivas de perfumes dessas grandes marcas Por exemplo, sei lá, por exemplo aqui, ó Givenchy, por exemplo Nas Sephora normais, né? Você encontra os perfumes de linhas comuns Aqueles que a gente encontra na internet pra comprar e tal Mas eles tem alguns perfumes que são mais exclusivos E aí geralmente só vende nas grandes lojas das marcas Das marcas próprias, né? Nas grandes lojas E aqui nessa Sephora tem Então dá pra encontrar uns perfumes mais diferentes, sabe? Tipo, olha esses daqui da Gucci, ó Você não vai achar isso aqui na loja normal, sabe? E essa chateação? Eu vim louca pra comprar um corretivo do Marc Jacobs que eu amo O corner dele tá vazio inteiro Vou ligar pro Marc Vou falar com ele Marc, alô, Marc Jacobs Cadê meu corretivo? Nossa, tô triste, tô triste Aqui, ó, o corner todo da Selena Gomes Com tudo Olha, gente Belíssima a Selena aqui, ó E deixa eu contar um negócio Tá bem vida normal aqui, tá? Você pode testar tudo Tipo, passar na mão Tem aqui, ó, os demaquilantes, tá vendo? Eu tava bem apreensiva com isso Porque eu achei Ah, não deve estar podendo tocar nas coisas Mas tá Tá tipo Sephora normal, assim Porque eu não sei se é bom ou ruim Tá Mas enfim E aí é isso Aqui tem todos os produtos da Selena Enfim, a loja é muito grande Tem tudo aqui Depois eu mostro o que eu tô escolhendo Por enquanto eu só peguei coisas da Uda Que eu amo Pessoal Tô mal Eu trouxe um dinheiro específico pra gastar na Sephora E não tinha nada de mais Será que sou a nova eu? Ou será que... O que você acha? Não, eu acho que Um, os nossos valores mudaram um pouco Caralho Não tipo, não gosto mais de beleza, mas... Ah, eu pensava assim, nossa, mas eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Exatamente, a gente entrou aqui e continua igual A gente já viu tudo isso, entendeu? Nossa, mas... Então não tem nada de Meu Deus, fazia muito tempo que eu não via isso na vida Preciso, sabe? Tá tudo meio igual E aí perde um pouco a graça, eu acho que é isso Eu tô chateada de verdade Mas você vai mostrar o que você comprou? Ah, eu comprei umas coisas que... Meio assim, ela não... Olha o tamanho da sacola, tá? Não é que não comprou nada Não, eu comprei Mas assim, não é nada demais Não emocionou Tipo assim, ó, presta atenção São dois sprays da Uda que eu tenho Ah, tá Mas tava acabando Tudo que eu comprei é meio isso, assim Aí comprei isso aqui pra fazer... Esfoliação no bumbum Eu adoro esfoliar Comprei também máscara de hidratação dos lábios noturnas Que eu já tenho e tava acabando Aliás, eu ia pegar a sua, lembra? É verdade Que a MAC tem e não usa Comprei duas mini paletas da Uda Que são novas Olha, eu falei, vou ver se tem alguma paleta mini da Uda legal Porque essa é uma boa Mas não achei nenhuma legal É, sim Ah, é legal Mas nada demais E assim, basicamente, uma acetona pra tirar o esmalte Nada demais, gente É isso que eu comprei Eu comprei o… peraí Esfoliante corporal da Rihanna É, isso deve ser um barco Eu faço o creme do corpo dela, mas achei igual a tudo Não, eu nem sei o cheiro Eu apenas peguei porque é da Rihanna, sinceramente Sim, é isso, gente Vamos ver o Arc de Triomphe Bora Gente, aqui na loja da Apple, da Champs Elysees, ó É isso Olha isso Não vê como tá na lente, né Não quero botar máscara Eu filmo, então Olha isso, aqui é a loja da Apple Só que esse era o lugar em que morava o Santos Dumont, gente E é tipo um museu, assim Parece um museu, mas é a loja da Apple na Champs Elysees Olha isso, que coisa mais maravilhosa Olha Você imagina morar aqui? Imagina o Santos Dumont andando ali, ó Pensando, hum, vou criar um avião Olha a escada Eu fiquei passada com a escada, olha Quer ver? Olha isso, que lindo Meu Deus Olha Olha, ele morou aqui em 1903 Cedeu a casinha dele pra Apple, né? Não, gente, assim... Você vê que ele morreu em 1932, né? Então demorou um tempo Alguém cedeu a casinha pra Apple, é isso? Tá um grande canteiro de obra aqui Porque a gente acha, parece Que estão instalando as luzinhas... Natalinas Natalinas, ó Aqui, ó Nessa árvore já tem, tá vendo? Esses demaranhados Faz sentido, faz sentido Né? E aí eles já estão instalando Eu achei que estavam podando as árvores primeiro, mas não é É a luz... Ah, lá! Eles estão... Ah! Os fios estão... Eles estão abrindo os fios, olha lá Eu acho que as luzes ficam ali pra sempre É, deve ser E aí eles vão fazer assim, ó É Ah, que trampa na mão, gente Parabéns, moços Essas cabaninhas... Eu ia falar que essas cabaninhas do Covid Tira um charme, né? Que é umas cabanas de... De prástico De... De lona branca É E elas estão em todo lugar Aí você olha... Ah, pá! E tem uma cabana branca Não, pelo menos essa é minimalista Não tem nada escrito Mas aquela outra tem, é Aquela outra tem, é Aqui, tá lotado Olha o céu, o céu tá bonito pra esse momento Agora tá Tava cinzaço, agora tá até azulzinho Que bonito, né? Bonito Conta a história, vai Guia de Paris Não, eu li Então, tem um artista que chama Cristo Não é o Jesus, é outro Cristo É o Redentor? Tinha, na verdade É o Redentor? Hã? É o Redentor? Não, é o Redentor também Ah Porque ele morreu em 2020, bem velhinho E aí ele tinha uma dupla artística Ele e a mulher dele Que era Jean Claude E aí eles faziam isso Eles encapavam grandes monumentos pelo mundo, tá? Já fizeram em Nova York Vários lugares da Europa E aí ele fez esse projeto do Arco do Triunfo Nos anos 60 E aí imagina, tem que ir mil autorizações, né? Demora anos pra fazer as obras E aí em 2020 ele morreu Mas falou, continuem, por favor, façam Não, mas quanto que você me contou Que ele gastou tudo Foi com o dinheiro dele É, foi com o dinheiro dele Não teve dinheiro público Ele vendeu várias obras dele, enfim E aí fez com o dinheiro dele E aí ele morreu em 2020, então ele não viu Que merda! Mas fica aqui de atleta Como é que mandam um zap lá pro céu? Pois é, então Mas olha, então O que todo mundo diz é Ele está vendo Então provavelmente ele está vendo, né? E fica até dia 3 de outubro só assim É Depois desencapa e volta ao normal E o mais louco é que Eu não consigo enxergar A gente tem que ir lá perto Se o tecido tem umas ranhuras de desenho Ou se as ranhuras são porque elas estão amarradas Eu acho que é dobra mesmo Vamos lá ver? Tem uma pequena fila aqui no meio da rua Pra tirar foto bem ali no meio A foto que eu tenho no Arco do Triunfo foi bem ali no meio Tá rolando um look, ó Um photoshute de look Ele já tirou dela Agora ela vai tirar dele Que é basicamente o que a gente vai fazer, né? Exato! A gente tentou A gente tentou ser chegar lá Mas, mano, tem que dar a volta no bagulho E a gente está atrasada pra quê? Pro nosso PCR, teste de Covid Pra gente poder voltar pro Brasil E a gente não pode perder o horário, então... Tá marcado Uma amiga nossa que mora aqui marcou pra gente E aí então fica aí, ó Mas a gente conseguiu ver Sim É a dobra do tecido Tiramos até foto Precisamos até um book lá Não, foi lindo Foi lindo Então vamos Bota aí umas imagens, vai! O tecido é prateado Aí dá esse efeito das dobras Quando a luz bate Muito lindo Tchau! Ó, a gente veio num laboratório médico Tipo onde a gente fez o PCR no Brasil No Fleury de dar vida Porque não pode ser o teste rápido Pra você embarcar, né? De volta Tem que ser o PCR E aí como ele demora de 24 a 48 horas Pra ficar pronto A gente veio, né? Com antecedência Ó, tem que ter, no amor de Deus A gente tem que embarcar de volta Ah, e tem que ser um PCR Do dia no máximo 72 horas antes de embarcar Tem que ser em inglês Em inglês também Se você chegar lá com o francês Eles não deixam embarcar Então não vou filmar lá dentro Porque, né, gente Que experiência, né? Entrar no laboratório francês? Nunca imaginei Fizemos o nosso PCR Mas não foi fácil Pessoal, eu não sei nem o que falar pra vocês Mas eu posso dizer Que provavelmente Eu nunca fui tão maltratada Fora do meu país Quanto acabei de ser Foi visado Eu nunca vi a marca ficar sem palavras Ah, é porque Quando eu entro nesse modo Eu só quero resolver, entendeu? Não, mas assim Não quero ficar me indignando Eu só quero resolver o bagulho Não, mas você não tava tentando resolver também Você tava assim, ó, ó Não, eu tava esperando Um momento de outra volta Sim, porque cada um tava falando Pra fazer uma coisa, né? Gente, juro, surreal Surreal Não queriam ajudar Tava lotado Agora que a gente saiu, tá lotado Olha lá a fila Tem uma fila lá Foi foda, viu? Mas conseguimos Mas conseguimos E assim, sem marcar, esquece Não, o que eu recomendo É você perguntar no seu hotel Onde tem um lugar Onde fala em inglês, né? É, é Porque, meu Deus Porque aqui é um lugar, tipo Sabe, um laboratório de Paris Ninguém é obrigado a falar em inglês Eu entendo isso Não é um lugar pra turista, né? Então talvez você seja maltratado Devem ter lugares específicos Exatamente No entanto, tinham brasileiros, americanos lá Tinha uma galera tentando fazer E não conseguindo também É Porque os caras, tipo Mas a gente conseguiu fazer Agora, se vai chegar o resultado Eu tô com esse problema Não, eu acho que vai Porque... Bom, veremos Senão a gente ainda tem tempo Pra fazer em outro lugar É, porque sai em 24 horas Então se não chegar A gente vai ter tempo É Sei lá, gente Sei lá, vou tirar essa merda aqui Sei lá Não, juro Eu tô em choque A gente veio comer uma coisinha aqui Depois do trauma do PCR No Le Bon Marché Que é o que a gente já veio ontem, né? O mercado Só que essa parte aqui É só de comida É tipo um supermercado Só que assim, gente É tipo um bagulho que não... É muita coisa, sabe assim? Você fica meio Meu Deus, não sei pra onde eu olho Por exemplo, aqui Onde a gente tá A gente tá comprando umas coisas Num... Tipo um quiosque, restaurante Que é tudo trufado Olha aí, ó O que você comprou? Eu comprei... Sai Eu comprei Azeite trufado com as trufinhas aqui embaixo, ó Eu comprei molho de champignon Com trufas brancas Tá E eu comprei uma coisa que eu falei Que eu mais gostei Mel de trufa Nossa, deve ser muito bom Imagina colocar no doce Tipo, na banana Aquelas bem idiotas, né? Que vai comer coisa trufada com banana Ué, por que não? Eu amo esse mercado, sério Eu amo Olha as frutas, hein Só que eu tava falando É meio... tipo, você não sabe por onde olhar É muita coisa, né? Mas sabe o que mais me choca? Que as pessoas vêm aqui fazer compras mesmo Tipo, aquela mulher que tem um carrinho de compras Então, esse seria o sonho, na real Não vim aqui pra tipo... Exatamente Meu Deus, tem que olhar tudo de uma vez Eu queria fazer as minhas compras aqui De repente, tem que comprar frutas vermelhas Me vê umas amoras, umas groselhas Que que é isso? Groselhas Groselhas Brasperry, né? Aqui, ó Sério, sério Olha um mini abacaxi Tá, esse tudo bem Esse tem aqui, ó Você pode fazer só feira Tranquilo Olha esses tomates Que belos tomates Belíssimos tomates Olha esse milho Olha aqui Aaaaah Aquelas, né? Cenoura Normal Olha isso, o que que é isso, velho? Sei lá Mas é isso Vale a pena vir Olha essa parte só de sucos Aquelas Apenas sucos Vale a pena vir só pra você conhecer, né? E tipo, dar um rolê É, e comprar uns micro negocinhos Comprar uns birubiru Aqui, ó Deixa eu ver se isso aqui é pra... Posso comprar... Ah não, mas não cabe embaixo do braço Não Comprar uns birubiros Mas é muito grande assim, então é meio... É meio doidecedor Endoidecedor, essa é a palavra, exatamente Deixa eu só ver se tem um docinho ali rapidinho Aí eu virei pro lado, de repente Meu Deus, olha isso Nossa, tem as versões enormes Eu quero um doce também Nossa E agora? Gente, eu quero fingir que eu sou parisiense Então eu vou comprar essa sacola aqui, ó E vou botar minhas coisas dentro Nossa, Mariana Nóbrega Olha isso E aquele? Qual doce você pegou? Eu acho que você vai ficar um pouco decepcionada com a minha escolha Qual foi? Mas esse aqui eu achei muito excêntrico Tá Mano, é um cookie de pistache Olha isso Que amor E a sua? Deixa eu ver Tortinha de... Nossa, ela tá tipo numa casinha Olha, ela tá no castelo Agora, posso mostrar um negócio? Olha esse torrão de açúcar É um bolinho Ah, eu me apaixonei Vou levar pro Brasil É que eu gostei muito Vai, come aí o seu cookie Não tem como ser ruim esse Não É muito bom Tá tão bonito essa imagem sua e os vinhos assim Hum, meu cookie é muito bom Esse nariz tá branquinho Tó, né? Hummm Bom, bom Deixa eu ver dentro É bom porque ela é doce e azedo ao mesmo tempo A gente tava a caminho do hotel Pra largar a estralha E aí do lado do nosso hotel ficou a Angelina Eu nunca fui Eu fui Dizem que é muito famoso e muito lindo E muito delicioso, né? É Bom, dizem que é o maior chocolate quente de Paris É Porém, as opiniões divergem Dependendo pra quem se perguntar, né? Vamos ver Vamos ver Ah, a gente pode comprar e comer e tomar no hotel, quer? Ah, não Eu não quero dar uma graça Já fechou Quer dizer, tá fechando Aí só tem agora... Eu vou falar pra ela que a gente não quer tomar café Será que não? É eu Só tem takeaways Que é pra levar Eu tentei, né? Eu tentei Tentei Ela falou Não, querida A comida acerrou a seis Não, querida Para de insistir, querida A gente já filmou isso em diversas viagens Mas você é a pessoa que todo dia organiza suas compras e já vai botando na mala Aham Ou você é a pessoa que larga tudo na sacola e só vai fazer isso uma vez, né? Porque isso faz mais sentido Uma vez só na viagem você faz esse perrengue que arruma a mala Mas eu gosto Quem é você? Não, eu quero saber quem as pessoas são, entendeu? Ah, entendi Olha aqui a organização, olha lá Por setores, por setores Ela tá setorizando as compras Caramba aqui, me deixa E a minha aqui é um monte de tralha na sacola No último dia eu vou arrumar isso, entendeu? Pronto Eu me sinto feliz assim Sim, eu sei Qual é o setor ali? Alimentos Alimentos, beleza, maquiagem, beleza, corpo, tals Só Ah, e aqui são as embalagens É Bom dia Bonjour O solo já é nosso, ela é a nossa casa Nosso PCR? Negativo Parece que a gente vai voltar pro Brasil Saiu, ele realmente saiu depois do caos A Maki falou que viu seis da manhã, né? É, eu acordei uma hora… achei que era de madrugada, fui ver que eu era zero, aí tinha um SMS É seu resultado Aí eu falei, ah, vou ver, né? Pelo amor de Deus E eu vi, era oito, quando eu acordei E pensei, meu Deus, a Maki não viu ainda, eu preciso acordar ela Temos o nosso exame pra voltar pro Brasil, tem que preencher o bagulho da Anvisa A gente não pode esquecer, tem um formulário lá que tem que preencher, é Veio junto com esse e-mail? Não, da Anvisa, pô Ah, da Anvisa É, da Anvisa E aí, hoje é o nosso último dia inteiro aqui em Paris Amanhã a gente vai embora tipo umas três da tarde, sei lá E a gente tá indo tomar café da manhã no Holy Belly Ah! Que é o melhor café da manhã que eu tomei aqui Ai, Maki, que ama esse cachorro, pelo amor de Deus Ai, que lindo! Então, eu já tomo café da manhã no Holy Belly Que é um café da manhã meio americano, mas é melhor que… Melhor que os gringos Tem uma rivalidade, né, América e França A França conseguiu fazer panqueca melhor que os Estados Unidos Fica aí essa provocação E aí depois a gente vai… Andar pelo Marré? Andar pelo Le Marré, que é um bairro E deixar a vida levar, né? Como sempre Como sempre Olha o lado de onde? Estão vendo isso? Vários lugares estão com o menu no QR Code, né? Igual no Brasil É Mas não todos, né? Alguns lugares tinham menu normal Sim Os mais velhos, eu achei É Estão com o menu no papel ainda, né? Estou entrando aqui, hein? English menu Ó, ó, ó Vira, vira ao contrário, vira ao contrário, vira pra cá Não, gente, sério Oi, tudo bom? Um de casa Um de casa Pessoal, aqui ó, temos uma panqueca normal com bacon Ah, você não pediu panqueca? Não, eu vou pedir meio de doce Ah, é verdade O que é isso, então? É, ovo poché Com um negocinho que é meio de batata, meio... Ah, hash brown Nossa, muito bom esse E chapinhão Pelo amor de Deus, deixa eu comer Vai, vai, vai Olha essa imagem Ah, filma Ah, que nojo Mas esse bolinho de batata é muito bom Ai, eu pedi um... Eu tô achando que é tipo um queijo coalho, quase É um queijinho na chapa Pessoal, a Carol tinha duas missões nessa viagem Uma era ficar bêbada... Cumprida E a outra era vir nessa loja da marca do carrinho de bebê do Manuel Comprar uns acessórios pro carrinho Duas missões cumpridas, então A marca é essa aqui, ó, Baby Zen A gente entrou numa loja aleatória de coisas pra criança Chama Bonton Não é de Bonton E aí tem cabine de foto Temos que tirar uma foto como manda a tradição de todo viagem Vamos tirar nossa foto Lá embaixo é a decoração, vamos lá ver Vamos tirar nossa foto antes O que? Dinheiro Vem, Maki, vem Não, mas se acomoda primeiro, senão vai sair tudo cagado Eu vou me acomodar, pera, pera, pera Eu vou sentar e você fica em pé, melhor, né? Melhor, melhor, vai O que é isso? A senhora não vai fechar Posso? Ah! O que é isso? Ela cuspiu a foto Mano, essa daqui ficou só você com o celular na mão Ah, tá, mas as outras fotos mesmo ficaram boas Que cara O registro do vlog É Nem ficou nenhuma de máscara Não Ah, mas tá boa Ah, tá fofinha Essa aqui você ficou ótima Já eu não posso dizer o mesmo Eu queria vir nessa loja que chama Merci Porque tem muita coisa de decoração Tem tudo, na real Tem roupa Mas tem muita coisa de decoração E eu tô na missão da decoração, né? E tem esse belo carro que tá com uma roupa Que tá com roupinha Que tá frio Roupa de frio Gente, essa loja é muito legal É cara? Assim, algumas coisas É cara, é Mas tem uns bagulho de decoração, nossa Deixa aqui também que vai filmar Aff, olha esses espelhos Tá rodinho de crochê Os espelhos de crochê Olha esse bicho Deixa eu te falar Ser mãe Não é fácil Porque essa porra tá pesada De uma forma Olha, tem um M neon de MAC Cadê? Ah, é lá Ó, lá em cima É a parte de decoração Tem roupa de cama Eu não vou comprar roupa de cama, né? Mas tem bastante coisa legal Tem uns bagulho que eu olho e falo MAC Esse aqui é um bagulho que eu olhei E falei MAC Ó, peraí Se eu tivesse que escolher... Peraí, quando eu falar já A gente aponta pro qual você escolheria Tá Peraí, tá? E depois pro qual eu escolheria, tá? Eu? Vou montar primeiro? Não, não A gente aponta juntas primeiro o seu Ah, tá bom, tá Peraí Putz Tá Um, dois, três e já A paleta a gente acertou A paleta a gente acertou A gente já acertou, acertou Tá tudo meio marrom em todos os lugares Obrigada, Paris Obrigada, Paris Todas as lojas de decoração tava tudo meio marrom Pelo menos algo neonzinho, ó Canetas Só caneta Pois o resto... Não, até que tem umas coisas coloridas ali, mas... Tudo nessa paleta, nessa vibe Meu quarto, dá uma olhada na cabeceira Olha lá É a mesma que a gente tinha Tá tudo pra caralho Nossa, é lindo esse... É lindo É tão bonito esse xadrezinho que até dá vontade Só que não tem, né, claro O lençol de baixo, de elástico, é liso Mas ó, eu amo essa arrumação É muito linda A gente veio almoçar nesse lugar aqui, que chama Che Janu E era boa a comida, mas assim... Era uma comida boa Era uma comida boa Mas o que é digno de nota, supostamente, dizem É o que vai vir pra esse prato aqui de sobremesa Que é... A imagem é chocante Um mousse de chocolate Um amigo da Carol Um amigo nosso, né Porque a gente jantou ontem Falou, você tem que ir lá Não saiam de lá sem comer o mousse Aí eu postei o que eu tava comendo aqui E me mandaram Pede o mousse Então assim... E olha que gostosinho A gente sentou aqui do outro lado da rua Que é tipo um... Uma praça, né? É, a gente tá almoçando na praça Simpático, almoçando na praça Na mesma praça Meu Deus Perdão, gente, por isso, viu Desculpa mesmo Tudo? Eu não acho que tudo Eu não acho que tudo Uou É suficiente? Sim Você tem mais? Não, não, não Você tem muito? Não Não Não? Ok Vamos lá Que nervo Olha essa textura Olha essa textura Olha esse close Olha esse close Pelo amor de Deus Vai, vai Nossa Nossa É perfeita? Nossa, é doce na medida perfeita Tô com vontade de chorar De amor Não, vamos de novo Não, juro, Marco Eu vou chorar, eu acho Vamos de novo aqui, ó Olha aqui, ó Mac, acho que eu vou chorar Pode chorar Falta, ninguém chorou nesse vlog ainda, vai Filma aqui Mac Vou pensar uma coisa Eu não sou muito fã de mousse Ah, eu sou Ah, mas quero nem fazer a chata Ah, não é assim Ah, é doce Sente Puta que pariu Entendeu o doce na medida perfeita? Uhum 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 Hum Explode, sei lá o que acontece A costura, né É Hum Uma nuvem Uma nuvem, é uma nuvem Muito mais nuvem que o soufflé É verdade É porque ele é mais denso, né É uma nuvem com precipitações Carregada pra chover Quem comentar que parecia um cocô no prato? Imagina Bom, eu fiz um close que não tem como falar isso É, pelo amor de Deus Se o seu cocô pareça isso aqui, parabéns Marabéns, arrasou Olha, olha Eu sinto uma coisa que eu tenho vontade de parar em todos os lugares Olha esse lugar Olha ali, aquela assim Ah, gente Que isso A gente fala, vamos parar aqui e tomar uma água Sabe? Toma uma limonada É, exato Que é, na verdade, uma soda Eu só comecei a filmar mesmo porque eu achei a rua bonita E tava filmando Tá muito linda essa rua Bonita mesmo E a luz tá bonita Tá um sol bonito Aqui, sabia? Lembra Roma? Uhum Ai Olha essas flores Ai, tô com vontade de chorar, tô emocionada É que eu acho que eu vi o vídeo… Eu comi aquele mousse Eu vi o vídeo do Manoel Sim, eu vi umas flores E agora tô vendo essas flores secas que eu amo, sabe? Daí eu tô com vontade de chorar Não são apenas suas flores na mesa Ai, Maki, tô muito emocionada Na mesa do Adesina Coffee Shop Eu não posso tirar uma foto artística disso, hein Dessas várias flores Artística? É Ai, ó, tá vendo? Vem rapidinho, tá tomando? Tô Quero parar e tomar o quê? Qualquer coisa Tô vendo É o Tucano Amarelo Coffee Shop Ah Mas é fofa mesmo, esse cafezinho Olha, um brechó É um mermé Olha, tem uma Chanel vintage Veio cheiro de brechó já Veio Olha ele Astolfo Pô, de novo Astolfo? Era Astolfo? Era Só tem um nome pra cachorros? Não, esse aí é o… Adalberto Bem cara, você aí… Olha lá o Adalberto Olha lá Você aí que tá assistindo esse vídeo Chegando na casa dele, ela de boa Você aí que tá assistindo esse vídeo, tá pensando… Cadê o Manuel? Não vai ter ninguém pensando isso Mas eu preciso mostrar esse vídeo Porque eu sou mãe Ah, eu acho que eu quero mostrar Rapidinho, meu pai tá lá na minha casa O Arthur tá lá Olha aqui, como ele tá sofrendo sem mim Não, mas o outro vídeo é melhor Você acha? Então vamos Meu amor Ele tá, como podem ver, sofrendo muito sem mim E osso pra eu voltar Ainda bem que ele não tá sofrendo É, eu tô brincando, claro Olha aquela loja de chapéus, que legal Mademoiselle Chapeau Mademoiselle Chapeau Não sei se é assim que fala Olha, sabores da África, restaurante Nossa Enfim, vai ser andando na rua pra gente Andando na rua, exatamente isso que é gostoso de vlog Andar na rua, qual rua? Não sei Não sei o nome Onde vocês estão aí? Não sei também A gente tá andando, exatamente Quando chegar ali na esquina, a gente descobre o nome da rua E aí vai aparecer aqui pra você… Se você quiser andar por essa rua Onde é que você vier pra Paris É uma bela rua pra dar uma andada Gente, sério Que casal, né, que a gente é Imagina se a gente fosse assim, tipo Uma que gosta de fazer as coisas milimétricas assim Porque a gente é muito freestyle Sim Só vai, vai, vai Ah, mas se fosse a gente não ia viajar juntas É Já ia ter percebido isso há muito tempo É, não ia dar certo Não ia dar certo Não ia dar certo Olha essa loja aqui só de cartas Não, não mentira, é um… É um bar, tá vendo? É um restaurante mesmo Você quer sentar aqui e fazer o quê? Tomar uma água no negócio Eu amo as portas Ó Elas são muito imponentes Me diz que isso daqui não é bem… Peraí, levando em consideração as proporções Tá E a penteadeira Ah, é a vibe, é a vibe Amarelada, véia É, exato Rococó É, um pouco de dourado É Olha, tem uma farmácia também nessa rua A rua… aqui é a rua, ó Aqui é a rua, ó Rue de Turnelles Turnelles Tem um rio, ó Tem um rio, tem um jardim Tem um canal, né? É, tem um jardim Vamos lá ver? Vamos A gente não foi pra região de Notre Dame, né? A gente passou de carro só, né? Dá pra fazer tudo Dá Escolhas, pessoal A pracinha do skate Mais uma pracinha do skate Ali, ó Caminharam ao lado… ao lado do canal Esse canal aí Cuidado, moço Todo isso aqui, ó Olimpíadas 2024 Paris Eles vão estar lá Vão estar Vai ser demais, hein? Essas Olimpíadas Vai É 2024? 2024, é Não 21, 20, 20 É 20… Não, não é 24 Que conta dos anos… a desse ano é de 2020 É, exatamente Eu ia falar, não, é 2025 Não, por favor Olha lá uma loja de skate O Latour me perguntou se tinha passado por alguma Olha, tem vários barcos Olha Quer andar de barco? Ah, se for andar de barco eu prefiro andar na torre Na torre, no Sena, é Ai, vamos andar? Vamos Eu andei, é bem gostosinho Que conforto do sol Só que tem que ver se tem ingresso Meu Deus Tudo Lena Margriet Tudo, né? Jean Van Lichten Tem uma sereia ali, ó Eu vi, eu vi Uma sereia Uma estada de sereia Nossa, Maqui Meu, será que a gente consegue andar num barquinho assim? Não, né? Eu acho que só os milionários donos desses barcos mesmo Ah, não aluga, né? Eu acho que… Bom Bom, também a gente não ia alugar um barquinho em euros Não Não, não, melhor não Mas belíssimo, belíssimo Aluga aqueles ali do outro lado, ó Você faz o tour lá, tá vendo? Eu sei que nós vamos É A gente resolveu fazer o rolezinho pelo Rio Sena Compramos o ingresso, sete e meia Aí o ponto de encontro, né? Que era para o Uber aqui Ah, desce e tal Aí a gente olhou Pã Não, levei o… Gente, eu tô quase chorando Eu tô quase chorando em vários momentos desse vlog Eu levei um susto A Maqui falou, olha aí, ó Olha, olha aí, ó Olha aí, ó Olha que bela imagem Olha que bela imagem Vai ser o frame do vídeo Pera aí, vou até abrir a câmera Olha agora Aí você vira pra lá, vira pra lá Tem um carrossel, tá bonito também Ah, gente, olha esse céu Não, o céu, o céu tá incrível Por isso que a gente resolveu fazer esse tour aí, por causa desse céu É, foi mesmo Ó Olha essa vibe, olha essa vibe Olha esse céu Ah, queria te contar que eu nunca tinha vindo desse lado, você acredita? Eu só fui do outro lado da cor que tem aquele gramado, sabe? Tô em shopping Vamos Vamos lá Tô quase comprando uma boininha e vendi Olha, tem uns trenzinhos Comprando uma boininha? Não, e assim Tipo assim, eventualmente ali tá rolando disso Vai rolar o destino da... Vai rolar... Ah, uma coisa básica Uma coisa básica Da semana de moda Não, gente, assim Sei lá Vida, sei lá Parece que eu acabei de chegar em Paris É assim que eu tô me sentindo Eu nem sei porque eu tô de máscara Eu tô com aqui, ó Bem parisense Bem europeia Com a minha mascaria no braço Realizei, entendeu? Que eu tô aqui, assim, não sei Bem no dia antes de ir embora É, caiu Caiu minha ficha Turistona, sabe assim? Sei A gente comprou o ingresso pelo site Eu falei isso? Não Como é que é o site? Get my... como é que é? Get your guide A gente botou no Google Paris, Cruzeiro, Rio Sena Não, mas esse daí é o melhor site Pra comprar coisas pra Europa Eu usei só ele É um aplicativo É Só ele... Quando eu fui pra Itália Foi tudo E aí eu comprei um tour Get your guide Eu comprei um tour que era O cruzeiro mais um tour Guiado a pé Só que o tour guiado a pé Basicamente eles te dão um áudio Com o aplicativo Aí a gente dispensou E pronto Você pode me ajudar? Eu me dei um nó É que eu fiquei muito emocionada Na hora que eu pulei A gente fez uma foto belíssima, né? Eu não sei Não te soltei Socorro Esse céu está realmente... Apaixonante Especial Tá meio Disney Olha o nosso date Que lindo Olá! A gente tá filmando, tudo bem? Não, eu estou me sentindo com 10 anos Gente, eu não faço passeio Eu tô muito feliz, juro Gente, essa é a Irema Nossa nova amiga Nossa Mas pronto, acabou, tá bom Gente, tem o Infos Tá vendo aquela chama ali dourada? É a chama da Dayana Ela morreu Que bad Esse meu empenteado aqui Esse meu cabelo é empenteado Mas... É bad, né? Mas ah, era uma homenagem Perseguida por paparazzi Vocês já sabem Se vocês não sabem, vai lançar um filme da Kristen Stewart E vai na prova A baladinha, a baladinha Vocês acharam que a gente ia rebolar essa raba? Aquela... Acharam certo Acharam certo Acharam certo Vai ser pro cruzeiro Tem que dar um tchau A gente tem uma tradição, né? É Se a gente tá navegando, a gente tá dando tchau Você tem aquela galera ali fazendo exercício, olha Sim Que bonito Bonito de ver Esse barco aqui não tem guia, não tem nada Só pra você... é um party boat Eu gostei, eu gostei Party boat Você sobe aqui, você faz o que você quiser, entendeu? Gente, é muito legal esses bares que ficam navegando Ficam navegando aqui ou lá, lá Tchau Olá Pior que deve estar mó vento no vídeo, pessoal Desculpa, eu tô tentando aqui proteger, mas não sei Mas eu tô tudo sério Não sei se vai adiantar Olha lá, olha lá Ó, o Museu d'Orsay A exposição que ele falou da história do cinema Não conseguimos ir, a gente não tinha mais ingresso pra nenhum museu Ambulância ou uma ambulância? Tchau Tchau Ou polícia, né? Pode ser polícia também, não sei A gente tava falando sobre como esse rolê aí, ó É um ótimo date de graça Mano, e você bota na bolsinha um vinho, uns queijos Você paga só isso, vem aí se pegar Não tem ninguém se pegando, curiosamente Não, e você ainda? E você ainda? É... Ah, é apaixonante, né? É, é apaixonante É, é apaixonante Aqui, ó, é onde... era uma prisão Onde ficou presa a Maria Antonieta na torre Não falei que foi na torre Ela falou assim, essa parte eu inventei A Carol inventou que foi na torre Era numa cela normal mesmo, era na ala 6 Ela ficou presa naquele lugar ali do Lúcio Nessa janela aqui, Anglia Olha lá, estamos voltando para perto dela Da onde a gente saiu, né? Dela Por que você tá falando baixinha? Tô falando baixinha Tô falando baixinha? Tô Não, estamos voltando pra perto dela A torre Que agora está iluminada E daqui a pouco ela deve piscar Eu não gosto quando ela pisca, não Curto não, curto não Ah, eu gosto, eu gosto Acho que é uma coisa natalhista Uma coisa bagunçada, sei lá, curto E o céu continua belíssimo, ó lá Olha, 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 olha o pacho de luz Belíssimo Vamos tentar sincronizar nossos pescoços Tipo o Fast Family Peraí, peraí Acho que começa pra esquerda Mas deixa eu sair do túnel Começa pra esquerda, tá? Seis, dois, três Um, dois, três E já Ah, você não sabe o que fazer Eu sei sim, peraí Com o seu jeitinho Uma boa última noite Nossa Mas lá tem o jantar Mas aí o jantar podia ser privado, né? Uma coisa mais íntima Nossa O que você acha? Nossa, tá muito ruim a luz Peraí, peraí Peraí Tá muito ruim a luz em qualquer lugar É O jantar podia ser uma coisa privada? Eu acho Uma coisa assim, nossa Pode ser, pode ser Essa aqui é a... Eu acho que é uma coisa boa Eu acho que é uma coisa boa Ó Missão bem sucedida, hein? Foi o dia que eu arrumei a mala mais simples Fácil da minha vida Dez e meia da manhã Eu achei a caixa Só meio-dia Já tá tudo pronto Nossa, gente Comi tudo, impressionante Sério Ainda tem espaço a minha mala ali Não, tem coisa que eu não ia levar Tipo caixa Uma caixa do negócio que eu comprei A Maki vai levar pra mim Porque ela falou Tem o que pôr na mala de mão Eu falei, leva a minha caixa? Levo E agora? A gente vai fazer o quê? Agora a gente vai tomar café da manhã E depois a gente vai seguir Cada uma pro seu rumo Pra comprar as coisinhas de presentinho que falta A Maki vai explorar esse bairro Que ela ainda não explorou Eu explorei porque eu acordava Alguns dias eu acordei mais cedo E fui andar E aí a gente vai embora Acabou, galera Estamos no avião Pra voltar Estamos aqui de onde começamos Pois é Passo rápido Eu não achei Você não achou? Eu achei Agora no caminho de volta Eu vim sentindo isso Não que eu queria ficar mais Mas eu achei que passou rápido Sabe? Mas por que você não achou? É porque eu não achei Eu achei que passou no tempo certo dos dias Não fiquei com essa sensação A gente decidiu que vai fazer um vídeo só Respondendo as dúvidas de vocês Sobre viajar Como está viajar, né? Como é viajar depois de ser vacinado? Como é viajar na pandemia? Então aí a gente vai fazer depois É um vídeo só sobre isso E aí, eu não sei, você quer fazer alguma consideração agora? Você falou que queria fazer as considerações da viagem? Não, é que... Não, tem considerações Eu gostei Depois, assim, no terceiro, quarto dia Eu engrenei mais No começo eu estava... Em outro canto, né? Na merda A cabeça que está em outro lugar Exatamente Eu senti que eu comecei a viagem ontem Olha que loucura Ontem eu consegui aproveitar e sentir no meu coração a viagem, sabe? É estranho É estranho É uma coisa estranha Pra quem ficou muito noiado da pandemia, é um bagulho estranho É Tem coisa que acho que vai demorar muito pra voltar ao normal Se um dia voltar, né? É, imagine pra mim É Que além de toda a pandemia, vivi a maior mudança da minha vida, né? Mas você, assim, falando de Manoel e tal, achei que você ficou ótima Não, sobre isso também faremos um vídeo sobre isso É, enfim Vamos voltar pra casa agora, pro Manoel, pro cão, pro Arthur, pras gatinhas Pra nossa rotina, senhoras e senhores Ah! A Carol falou lá fora agora que várias pessoas estavam sem PCR e não vão embarcar Não vão embarcar Tinha umas três pessoas, na verdade eram três bloquinhos de pessoas, assim, de família Não estavam deixando nem praça Eu não sei como elas chegaram até aqui sem o PCR Eu não sei se eram brasileiras ou não, não consegui entender Mas não iam embarcar Eles checaram lá, em Paris, o nosso PCR e o formulário da Anvisa Que tem que preencher Eu tô abaixada Checaram lá em Paris, assim, e checaram aqui de novo na hora de embarcar nesse avião E tudo que era pedido, tá? Não é só PCR não, tem que mandar um negócio da Anvisa Até o formulário da Anvisa E, ó, não teve nada que a gente preencheu que, ah, não pediram Tudo Mas isso também é assunto pro vídeo das perguntas É, é isso, vamos agora tirar um cochilinho, dormir Eu vou tirar leite Então vai Beijo Se inscreve no canal, beijo até o próximo vídeo, tchau 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 Tchau